Eu queria propor uma experiência, agora. Eu queria um minuto da sua atenção, ou dois. Agora imagine que sua vida subitamente chega ao fim. Assim, do nada. Exatamente agora. Sem aviso prévio, sem tempos para despedidas. Você tem um ataque cardíaco. Vem um carro em alta velocidade e sofre a apela. Você morre engasgado com um monstro de galinha, sei lá. Afogado no tsunami, no posto de elevador, ele é desoputado. Enfim, você morreu. Game over. Porque a vida muda de rumo sem avisar. Ou você pensou que estaria pronto para morrer? Por acaso alguém está pronto para morrer? Mas diariamente, 250 mil pessoas morrem. Você pode não se interessar por esse assunto, mas é um fato. Porque dessa vida, ninguém sai vivo. Então, partindo dessa minha premissa, você está morto. O que quer que isso signifique? Você se dá conta de que a vida vai continuar sem você. Você não vai mais precisar se preocupar com seu corpo, suas roupas, suas casas, suas chaves, suas coisas. Tudo encontrará um novo destino. Então, continuando esse exercício, eu te pergunto. Se lhe fosse dada a outra chance de viver, o que você faria? Isso não é mórbido nem fúnebio. Isso é como se fosse um sacode você, lembrando. Ei, você, você está vivo e não há garantias. Aproveite o seu dia, faz valer a pena. A gente sofre muito e com cada vez mais consciência dessa transitoriedade que, apesar de óbvia, sempre nos surpreende. Nossos corpos mudam e só não envelhece quem já não mais vive. Tudo sempre muda de um, sem avisos prévios. A fragilidade da vida aprofunda essa consciência de que nada dura para sempre e tudo está em movimento. Quando você entra em contato com a fragilidade do momento, da vida sem redes, como nos iludimos, é quando você se dá conta das coisas que não se dá conta. E como você se desgasta com bombagens. E como você se dá conta.